Pessoal, essa é uma viagem repentina. Estamos com um mini pincher machinho aqui no carro, levando para Monções, São Paulo. Infelizmente aconteceu um acidente onde a nossa cliente abriu o portão de sua residência e seu pincher foi brigar com um cão maior que estava na rua. Ficou em desvantagem, não suportou os ferimentos e veio a óbito. Devido a esse triste acontecimento, estamos levando um novo filhotinho para alegrar aquele lar. Amém. 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 É uma rosa, né? Vai, gente! Você é muito! Você é muito fonteiro! Você é sossega! Você é sossega! Você é sossega! Você é juez em um bairro e tem que explorar o racaco. Você é um bairro. Então se você pediuiro eles. Vou finalement e verificar ele. Eu nunca queria ouvir-na o caixão. Eu nunca tivesse tinto ruído. Ma BA 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 BABA BA 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 Hoje de Legenda Adriana Zanotto